Música Olá gurias e guris Começo o vlog assim, toda errada Porque né, estou indo me maquiar agora Mas eu e a Brenda Estamos aqui no Iguatemi A gente veio se arrumar aqui no Salão Olho de São Salles E antes a gente passou em um dos parceiros do evento Pra ganhar um presente lindo Olá Ai eu tô muito nervosa Que dor de barriga Make pronta, cabelo pronto Só torcendo pra essas ondas não saírem Porque né, cabelo liso, muito liso É difícil, Brenda tá ali na preparação E ó, só falta o batom tá Que eu comi e saiu, mas daqui a pouco eu apareço totalmente Pronto aqui pra vocês E eu tô muito ansiosa, meu Deus Uber indo para o encontrinho Tá nervosa Brenda? Muito Gente, que nervoso Meu senhor, agora a Brenda vai colar as unhas Lindo Sério, muito nervoso Tá chovendo pra deixar tudo mais nervoso Deslizado ainda Pra complicar, pareceu É, mas já tá tudo certo Vai ser lindo, é maravilhoso E tem comida Já fiz as minhas fotos Agora a Brenda tá lá fazendo as fotos dela E daqui a pouco a gente vai descer E tô nervosa Ai meu Deus Que nervosa Que nervosa Gente, a gente chegou aqui Estamos com as primeiras Tem gente chegando Olha aqui Ai, que gente linda Ai, que gente linda É ser humano A gente fica mal com coisas que comentam E tem coisas muito desnecessárias, sabe? Vem essa parte Eu acho que A única coisa ruim é isso E quando a gente tá mal É uma parte difícil Quando a gente tem que gravar vídeo A gente tá mal E tem que fingir que tá tudo bem E as pessoas sempre percebem Tipo, ah, eu percebi nesse vídeo Tipo, o teu olhar Não tava aquela coisa E depois a gente chorar Assim, dá bastante medo Eu tô um mês longe do João Eu nunca tive fato tanto tempo longe dele E isso tá sendo horrível Muito difícil Muito, muito, muito difícil Porque a gente já morava junto Tem a convivência E quando separa Nossa, é horrível E aí eu penso Eu quero muito chegar Quero muito chegar Porque eu quero ver ele E aí eu penso Tá, mas a minha família vai ficar aqui E o Brasil é inseguro E o Brasil tá um caos E a minha família vai ficar E eu vou ter um lugar maravilhoso Eu tava jovem Mas a minha família Então assim, é difícil É bem difícil E eu sou apegada à minha família Só que eu tive uma criação Muito independente Assim, muito Vai pro mundo Faz o que tu tem que fazer Realiza o que tu tem que realizar Que a gente vai tá aqui Quando tu precisar Então É assim que a gente vive Que a gente tá tentando lidar Pensando que é pro meu bem Pro meu melhor E pra que um dia Quem sabe Todos eles possam ir E tá lá comigo também Que nunca saem Mas não é bastante fácil Não Vanessa resolveu fazer uma tatuagem Logo no final do evento Cadê? Como é que vira? Não vira? Tá doendo Tá doendo? Tá fazendo uma linda A tatuagem Essa é a minha Essa aqui é a minha tatuagem nova Tá bem inchada Porque né Acabei de fazer Mas farei um vídeo Contando pra vocês Tudo sobre as minhas tatuagens E sobre as que virão também Isso é vlog? E aí, foi o encontrinho? Foi o encontrinho Foi tapíssima Estou muito feliz Sim A gente tá muito feliz Foi muito lindo Você falou da minha tatuagem também? Não, eu ainda fiz uma tatuagem Só que eu não vou descobrir Ó Tapíssima São Paulo e Porto Alegre E estou malenga aqui Muito obrigada a todo mundo que veio Tá Muito obrigada mesmo Foi muito incrível Foi maravilhoso receber a energia de vocês E carinho Estamos muito felizes Muito felizes mesmo Por conhecer vocês de perto É muito gostoso Muito gratificante tudo isso E faremos mais vezes Quando eu voltar pro Brasil A gente vai fazer com o encontrinho Vai nessa liveinha especialmente Pra você encontrar Exatamente Podem aguardar Que vai ter de novo E vai ter em outros lugares do Brasil É uma promessa Exatamente É uma promessa Então tá bom Dedinho Opa Promessa Bom gente Esse foi o vlog do encontrinho A gente não conseguiu gravar muita coisa Porque a gente mal pegou o celular no dia A gente só quis aproveitar ao máximo Cada segundo Com quem foi Com quem tava lá A gente deu muito abraço A gente deu muito beijo A gente conversou Deu muita risada Foi incrível É sempre maravilhoso Encontrar com vocês É inexplicável É surreal Eu só quero agradecer realmente Por vocês terem ido Mesmo debaixo de chuva Por terem dado presente Mesmo que não precisasse Pelas cartinhas lindas Que eu recebi E também quero muito agradecer A todos os parceiros Que fizeram esse evento possível Sem eles a gente não teria conseguido Então muito obrigada O link O nome de todo mundo Que ajudou esse evento a acontecer Vai estar aqui no box de informações E agora no final do vídeo Eu vou passar pra vocês Umas imagens bem deliciosas Que vão deixar vocês com fome De todos os parceiros Do nosso evento E também tá aqui embaixo No box de informações O link lá do facebook Pra vocês verem Todas as fotos do encontrinho E claro O link pro canal da Brenda Pra quem quiser seguir Essa guria maravilhosa Que eu tive a honra De poder fazer o encontrinho junto Gente Amo vocês demais Mas demais Muito obrigada por tudo Um beijo enorme E até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau